Oi meus amores, já estou aqui gravando mais um vídeo para o nosso canal E hoje meus amores, esse vídeo é maravilhoso, a pedido de um inscrito meus amores Ele quer saber como é que eu edito a capa dos meus vídeos, entendeu? Como é que eu faço a capa dos meus vídeos E eu vou hoje mostrar para vocês, então bora lá para a tela do meu celular Que eu vou mostrar para vocês tudinho como é que eu faço É muito simples, simples Então meus amores, vim aqui para a tela do meu celular E aqui meus amores, eu faço as minhas capas de vídeo pelo PixArt PixArt é um nome bem complicado, mas esse aplicativo é maravilhoso para fazer capa de vídeo Eu faço minhas capas tudinho aqui, eu venho aqui nesse x, nesse mais Aí eu venho meus amores, aqui ó Ui, mensagem Eu venho aqui em fundos coloridos Eu vou escolher aqui É um fundo bem legal, parece esse rosa aqui mesmo Aí tem alguns anúncios assim, fica aparecendo Você vem no x e tira o anúncio E vem aqui meus amores, em ferramenta, ó Vem aqui em recortar Recorta a sua imagenzinha para 16.9 Que é o tamanho que o YouTube permite, sabe? Os vídeos das capas E aí você vem em adicionar fotos Vou escolher uma foto aqui, vai ser essa aqui Essa meia aqui assombrada Eu venho em recortar aqui, ó Aí eu puxo essa opção aqui até aqui E vou na setlazinha E eu venho aqui em recortar de novo Só que eu venho em pessoas Aqui tem essas opções aqui, ó Pessoa, rosto, roupa, céu Eu venho em pessoas Aí ela fica desse jeitinho Eu venho em opção aqui, ó Nessa setlazinha Salvo ela assim Aí ela vai ficar assim, tá vendo? Eu tirei o fundo lá atrás da foto Porque a foto tinha um fundo Que pegava a parede daqui de casa Agora não pega mais Tá pegando só o rosinha aqui, ó Eu venho e dou aquela aumentadinha Aumenta um pouquinhozinho assim, ó Pra foto ficar bem Bem bacaninha assim Você pode aumentar, você não pode Tá ao seu critério, né? Aí eu venho aqui Essa capa aqui que eu tô fazendo Ela é bem simples mesmo Só você aprender mesmo Aí eu venho aqui É capa Coloco capa É Para Vídeo Capa para vídeo Aí eu venho E puxo Você pode deixar Grande ou não Boto bem aqui Aí, ó Meus amores Também é uma coisa bem legal Que eu vou ensinar a vocês Ó Eu venho aqui em balão, ó Tá vendo? E pego Ai, amor Para, meu gatinho Tá aqui no pé Aí eu venho aqui em balão E digito algo aqui, ó Posso colocar aqui, ó Ahn Ahn Bem legalzinho aqui, ó Só pra dar aquele tchanzinho, tem? Aí você vem Disminui Pode colocar do jeito que você quiser Assim, ó Ou você pode escolher outro balão Não sei, entendeu? Aí, ó Capa Capa para Capa para vídeo Aí você pode colocar aqui também, ó Youtube Capa para vídeo Do Aí, ó Disminui É só um exemplo mesmo Só um exemplo pra você Captar a ideia aqui De como é que é Só um exemplo Você pode fazer de sua maneira, sabe? Youtube Só um exemplo Você pode colocar o Youtube bem grandão Pra ficar show Dá uma crescidinha a mais aqui no seu nomezinho capa, né? Gente, é muito fácil aqui É super fácil demais Eu amo fazer capa de Youtube Isso aqui você pode remover Se você não gostou desse balãozinho Você adiciona outro balão aqui, ó Você pode adicionar um mais Mais top dos top Um que vai ficar mais Com a sua cara, sabe? Você pode adicionar Você pode procurar um bacaninha Que tem vários aqui Aí, se você quiser também Comprar Comprar Algumas funções que tem No PixArt Você também pode comprar E eu tô usando A versão grátis, sabe? Tudo Tudo que eu tô usando aqui É a versão grátis Do PixArt Porque eu sou uma lisa Ai, ai Essa nuvezinha também aqui Ficou muito paia, não foi? Mas vou deixar com a nuvezinha Só um exemplo Não, não gostei da nuvezinha Vou tirar rapidinho aqui E colocar pra vocês outra coisa Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Isso aqui E é isso Viu? Gostaste? Você pode mudar de cor Tá vendo aí, queridinhas? E É isso Vou deixar a minha assim O nome aqui Você pode mudar As cores Quer dizer O meu Vocês sabem que eu só uso Esse tipo de cores Vocês sabem já Que eu gosto assim E Vou fazer aqui Meio que Assim E é isso Vou inverter Vou inverter aqui Agora Não Vou inverter assim Prontinho Viu? Muito simples Muito simples mesmo Viu aí? Como é que é? Simples demais Meus amores Simples demais Cabo para vídeo Do youtube Viu? Como é simples E é isso Nossa capa de hoje É essa Viu? O nosso vídeo Hoje é esse Se vocês gostaram Vocês deixam bastante like Se inscrevam no canal E deixa um comentário Para mim Entendeu? É bem simples mesmo Eu que quis ajeitar Deixar bonitinho aqui Mas é muito simples 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 demais Assim que eu faço Minhas capas E É assim A gente sempre procurando aqui Uma maneira mais fácil Muito mais fácil Né? E é isso Tchau Tchau